Suíli, está para vocês, né? Gente, pode ir. Ok, gente, vamos lá? Let's go! De um livro que nem li, aqueles versos copiei E de tudo que eu vi, daquilo que eu não sei São todas frases prontas, são teus meus pensamentos sonsos Você entra, faz de conta e de início tudo se desmonta Enfim, tudo acaba num beijo que eu senti tanto por não te dar Sou sim, um zigue-zague desejo Sedento de vontade de ser parda, vaidade que inventei A lógica dos mares do céu A explicação pros pares Distante é adiante pra quem tem coração grande Feito meu Sei tudo que mereço e quando eu encontro já me esqueço Eu já fui tanta gente pra que agora fosse eu mesmo Mesmo no fim Tudo acaba num beijo que eu senti tanto por não te dar Sou sim, um zigue-zague desejo Cedendo a realidade de ser só nessa vontade que ventei Que eu senti tanto por não te dar Que eu senti tanto por não te dar No fim No fim, tudo acaba num beijo que eu senti tanto por não te dar Sou sim, um zigue-zague desejo Cedendo a realidade de ser só nessa vontade que ventei Cedendo a realidade de ser parda, vaidade que ventei Cedendo a realidade de ser parda, vaidade que ventei Cedendo a realidade de ser parda, vaidade que ventei Obrigado.